Fala, fala turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte turma, mais um quartou. Então bora lá trazer aquela videoaula. E hoje vai ser uma videoaula um pouquinho diferente. Eu vou fazer a continuação do pedido que vocês fizeram. Foi a Me Leva Pra Casa, né? O Poço Porri da Laguna Prado. E hoje eu vou terminar ele com o solo lá da Escrito Nas Estrelas, que tem um solo muito legal, que dá pra fazer na sanfona, fechou? Então é isso, bora lá sem muita enrolação. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa aquele joinha. Fortalece muito. Manda pro seu tio, pra sua tia, pro seu avô, pra sua avó, pros seus amigos que tem vontade de aprender essa música, que é um solo muito top, fechou? Então sim, bora, que hoje a aula tá muito top. Partiu? Então bora lá, turma. Seguinte, eu vou começar passando solo, tá? Depois eu vou passar ele bem detalhadinho. De pouquinho em pouquinho, por parte. E depois eu venho com a base, tá bom? Da música. Então bora lá. O solo dela é mais ou menos assim, ó. Certo? Lembrando, ela tá no tom de lá, tá bom? Então, ó. Lá. Fá sustenido. Lá de novo. Si. Dó sustenido, tá bom? Então, ó. Volta pro si. Dó sustenido. E volta. Vai pro mi. E Dó sustenido novamente. Tá bom? Então vamos lá de novo. Ó. Certo? Aí continuando. Duas vezes o si. Lá. Si. Dó sustenido. E fá sustenido. E depois repete. Si. Dó sustenido. E fá sustenido. Certo? Vou fazer essa partezinha pra vocês agora, tá? Pra ver como que ela fica, ó. 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 Vamos desde o comecinho. Certo? Até aí, ok? Tudo certinho. Continuando, então, ó. Vai ser fazer o ré. E o fá sustenido, ó. E o dó sustenido. E o mi. Então, ó. Duas vezes. Repetiu três vezes. Ré e fá sustenido. Mi e dó sustenido. E faz aqui entre o dó sustenido e o mi, ó. Mi não, desculpa. Si. Certo? Então vamos lá. Aí dá, você faz aquela subidinha de escala do mi pro lá. Assim, ó. Do etá. Certo? Já quem não sabe. É o mi pro sol sustenido. Faça o sustenido lá. Sol sustenido si. E chega no acorde de lá. Fechou? Então, vou repetir mais uma vez o solo, ó. Certo? Até aí, ok? Se ficar alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários. Sem problema não. Se for preciso, a gente até regrava de novo. Vamos embora, fechou? Tem algum pedido também? Deixa aqui. Em qualquer coisa, a gente faz uma adaptação também do solo. Nós damos um jeitinho. Combinado, turminho? Vamos embora lá pra base, então. Ela começa, lembrando, novamente, ela tá no tom de lá. Então, ela começa assim. Lá Ré Mi Lá E Mi Lá Ré Lá E volta pro Mi. Aí, ele é pro refrão. Que era... Lá 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 E o Mi De novo. Rá 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 certo turma então eu acho que é isso a base dela não é muito complicada não tem aquelas monte de nota então acho muito difícil o solo dela também é um solinho bem facinho tá bom vou repetir mais uma vez o solo eu sei que tem muita gente que assiste o meu canal que está começando então vamos lá e uma dica do que vocês só lembrando é sempre escreve as notas pega um papelzinho se tiver um caderninho vai escrevendo as notas que eu vou falando antes de você praticar depois você pega e vê o tempo que é né tempo que você vai tocar cada nota e vai praticando praticando que acho que é muito mais fácil de aprender fechou então bora lá repetir mais uma vez o solo que vocês a gente devagarinho ó 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 Certo turma, então é isso Espero muito ter ajudado vocês Fechou um forte abraço Desejo todo mundo um resto Maravilhoso de semana Se não for inscrito no canal Me dá aquela força A gente ajuda muito, muito e anima muito A gente tá gravando mais conteúdo pra vocês Fechou? Então se inscreve no canal Deixa aquele joinha Compartilha com os amigos Logo logo eu tô trazendo mais vídeo aula pra vocês E é isso aí turma, um abraço Até o próximo vídeo, valeu